Olá galera, nós somos o casal Thai e hoje nós vamos passar mais um pouco do nosso método de treino aí, para vocês melhorarem cada vez mais. É muito simples a sequência que nós vamos fazer hoje. Ela vai jogar lá um jab direto e eu vou jogar o chute, ela vai bloquear e responder de direto, cruzado direto, step chute, ela joga um direto, um cruzado, finaliza com o low kick, beleza? Então é muito simples a sequência, se inscreva no canal, deixa aquele like porque vem vários vídeos novos por aí, beleza? Então vamos lá, jogou lá, jab direto, ela bloqueou, jogou direto, cruzado direto, step chute, ela joga um direto, um joga um cruzado, um joga um low kick. Muita atenção na hora do low kick, vocês tem que fazer essa rotaçãozinha no pé esquerdo, porque normalmente você vai ficar no raio de ação do oponente. Então esse deslocamento para a diagonal faz com que você saia do possível direto. Então ela joga um low kick, joga um direto, fica no vazio e eu recebo 100% do impacto do low kick dela. Então mais uma vez, ela vai jogar lá, direto e direto, ela vai bloquear, lembre do bloqueio, sempre, joelho dentro do cotovelo, um, aterrissou, direto, cruzado e direto, faz um step e um chute, joga outro direto, joga um cruzado e sai para a diagonal jogando low kick. Nós vamos fazer um pouquinho mais rápido para vocês acompanharem aí, tá bom? Então jab direto, bloqueou, direto, cruzado direto, step chute, direto, cruzado, low kick. Mais uma vez, jab direto, bloqueou, direto, cruzado direto, step chute, direto, cruzado, low kick. Vamos fazer por outro ângulo para que vocês possam acompanhar. Então jab direto, bloqueia, direto, cruzado direto, step chute, direto, um cruzado isolado, seguido de low kick, tá bom? Então vamos lá para ele. Um, dois, um, dois, três, ei, 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 ei. Um pouquinho mais rápido, duas vezes bem forte. Um, dois, ei, 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 ei. Movimenta, só mais uma vez, explode pra ele. Um, dois, ei, um, dois, três, ei, 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 um. Bom galera, esse foi um treininho simples para alunos iniciantes, alunos intermediários Corrigir a postura do bloqueio, do jab direto e etc Se inscreva no canal, deixa aquele like se você gostou desse vídeo Compartilhe com o seu companheiro aí Comentem livremente aí no nosso canal Estamos juntos, casal Thai, sempre